Bom, eu deixei aqui na tela o nosso plano de disciplina Porque eu vou só explicando Eu gosto sempre de usar o plano de disciplina Para ir explicando o que eu estou fazendo nas aulas Nós fizemos a execução das bases Como já foi combinado Que vocês iam assistir os vídeos E executar essas bases em casa E essas aulas, essas bases que vocês estavam executando Vão corresponder a algumas aulas Reposição de algumas aulas E aí eu estou organizando todo esse cronograma De qual dia, qual data corresponde à execução dessas bases Então, aqui na primeira unidade Falava sobre a questão dos métodos, medidas, equipamentos E esses materiais e utensílios que nós passamos na primeira semana Algumas técnicas de modelagem industrial também Que foram faladas nas primeiras semanas Métodos de interpretação de modelos É uma análise genérica interpretativa Então eu expliquei como é que fazia essa questão da análise do modelo e tal E aí tem a segunda unidade Onde a gente faria algumas modelagens Partindo da base da saia Mas eu resolvi começar da base da blusa Por quê? Porque na base da blusa tem mais coisas para a gente fazer Nós fizemos a base da blusa Nós fizemos a transposição de pences Aí tem traçado de mangas Eu pedi que hoje vocês estivessem com a base da manga pronta Eu não sei se vocês fizeram Mas eu pedi na aula Para que vocês executassem a base da manga E aí a partir dessa base Nós vamos fazer a manga intermediária E nós vamos fazer mais dois tipos de manga Certo? Traçado de vários tipos de decote Traçado dos vários tipos de golas Traçado dos vários tipos de abotoamento Toda essa parte aqui Desses vários tipos Talvez não dê tempo a gente fazer Por conta da quantidade de aulas Que nós temos até o dia 20 Eu não sei se até o 22 Se eu não me engano As aulas vão Então modelar e executar a pilotagem De uma blusa completa com gola Mangas e acabamentos Essa parte aqui Nós vamos fazer a modelagem Nós só não vamos executar A parte da pilotagem da blusa completa Porque talvez vocês não tenham onde costurar Talvez vocês não consigam alguma costureira E talvez nem todos tenham máquina em casa Ou tenham tido aula de costura Para que conseguissem executar essas modelagens Então executar a modelagem de blusa em malha Depois que a gente finalizar Essa modelagem aqui da blusa Nós fizemos já a modelagem da blusa intermediária E aí nós vamos trabalhar hoje com as mandas E começar um modelo específico de blusa Certo? Então nós vamos começar Fazer essa blusa aqui Que está na unidade 3 Depois dessa blusa que está na unidade 3 Nós vamos passar para as saias E aí dessas saias aqui Eu já quero que vocês estejam com a base Da saia pronta Como já foi combinado Eu acredito que já estejam Porque já foi pedido Para vocês valendo nota E aí a gente faz uma saia vazê A saia godê E talvez não dê tempo para a saia nesgada Porque a gente tem que vir aqui para a unidade 4 E falar da modelagem da base da calça Então também você já tem essa modelagem pronta E nós vamos transformar essa modelagem básica Da calça Em uma base de calça intermediária Mas já com um modelo específico Nós vamos fazer o quê? Nós vamos acrescentar as pernas Nós vamos colocar bolso Nós vamos colocar cois Então essa é a programação Da disciplina até a finalização dela Não vai dar para a gente fazer o passo a passo De todas essas partes que estão nas unidades Mas vai dar para a gente ver Alguma coisa de cada peça Tanto de saia Como de blusa Como de calça Tá bom? Então só queria deixar registrado aqui Para vocês ficarem atentas Ao que eu estou fazendo Nas aulas Então vocês já estão aí Com a base da blusa Da manga da blusa pronta Aí no ponto Professora Hoje eu não vou acompanhar A questão de assistir e fazer Por conta da minha mesa Que é muito pequena Eu sempre falo em cima da cama Aí nos outros dias Eu estava na casa da minha mãe Ela tem a mesa enorme Aqui Isso é meio complicado Mas vai ficar gravado Então E professora Aula passada O que foi que foi feito Porque eu faltei E eu não vi nenhum link Assim de vídeo Aula passada Eu não postei, né? Eu acho que não Porque eu caixei Eu achei só da Pense Da segunda aula da Pense Porque era o dia Eu gravei Mas eu esqueci Foi de postar Gravei a blusa Acho que eu não tinha gravado Depois eu nem perguntei Não, eu gravei Gravei Depois a senhora envia lá Vou postar hoje Justamente porque essa manga Ela vai depender Da cava da blusa intermediária Que a gente vai fazer Certo? Então eu vou postar hoje E vou postar já essa aqui Que é da manga Tá bom? Paula, você vai fazer junto comigo Ou eu posso seguir na aula Explicando Ou você vai fazendo junto comigo? Pode seguir na aula, professora Eu vou fazer igual a Andrena Porque pra mim também é difícil Eu prefiro fazer depois Porque tipo assim No quarto que eu tô Minha mesa também é pequena Não dá pra fazer Aí eu gosto de fazer no dia Entendeu? Hoje tudo bem Então eu vou fazer o seguinte Como eu esperei um pouquinho Pra vocês entrarem Eu vou abrir outro link Pra eu Fazer essa aula Entendeu? Gravar essa aula Pronto Então O que vai ser na aula de hoje? Hoje nós vamos Utilizar A base da manga E a partir dessa base Nós vamos fazer A base da manga Intermediária Que é dessa blusa Que nós fizemos na aula passada Certo? Então nós fizemos a base intermediária Com uma pence lateral E ela mais comprida Até a altura do quadril Botar assim pra ficar Na posição correta Então nós fizemos frente e costa Dessa base E aí nós vamos Fazer hoje A manga dessa base Pra isso Eu pedi que vocês já Tivessem feito A base da manga Então lá nos vídeos Que tem lá no canal Tem a construção Da base da manga E a partir dessa base Eu retirei Daqui desse molde A base completa Então aqui nós temos a base Essa base Ela dá certo lá Naquelas primeiras bases Que nós fizemos Que eram as bases iniciais Que não tinham margem de costura Não tinham folga de tecido Se eu pegar essa blusa E eu tentar colocar Nessa nova base Que nós fizemos Ela não vai encaixar Por quê? Porque aqui nós já acrescentamos No ombro A margem de costura Na cava A margem de costura E na lateral A margem de costura E um pouco de folga Do tecido Então no caso Se eu fosse colocar Essa manga básica Aqui Faltaria Mangra Manga Pro tamanho da cava Então o que é que Nós temos que fazer Primeira coisa Para a gente fazer Uma manga Nós temos que saber A medida da cava Que nós vamos utilizar E que nós vamos Colocar essa manga Deixa eu só pegar Aqui nesse também Primeira coisa Que nós vamos fazer Nós vamos colocar aqui Ombro Com o ombro A modelagem Primeira coisa Que tem que ser feita É isso Deixa eu ver Se tem alguém Aqui para Para ser aceito Para não Então a primeira coisa Que nós vamos fazer É isso É identificar O comprimento A medida A medida dessa cava Para que a gente Possa construir A manga Então a primeira coisa Que a gente faz A gente coloca Ombro com ombro E coloca um alfinete Por quê? Porque aqui nós temos Um centímetro de costura Para cada lado Então nós vamos colocar Um alfinete Com essa distância De um centímetro Que é a costura Como se a gente Tivesse costurando Esse ombro Então coloca aqui Um centímetro Como se fosse realmente A margem de costura Deixa eu tirar aqui Esse negócio dele Como se fosse a margem De costura Eu vou alfinetando Como se eu estivesse costurando Depois que eu faço isso Eu abro essa modelagem Abro essa modelagem Para quê? Para tirar a medida Da cava Deixa eu admitir aqui A Ada Para eu tentar tirar A medida dessa cava Então o que nós vamos fazer? Nós vamos Medir essa cava Para que depois A gente consiga fazer Uma manga proporcional A essa cava Da base intermediária Então a gente mede Faz essa medida Com a fita métrica Iniciando aqui Da margem de costura Com a folga Do tecido Que nós fizemos E vai Girando a fita Lembrando Que se você Tirou essa medida Não importa mais Essa pontinha Que sai do lugar O importante É você E direcionando A fita Justamente Aqui nessa linha Da costura Se você Fizer aqui Nessa parte Aqui Ela Ela Fica com Uma manga Menor Então nós Temos que Fazer a medida Na Na margem De costura Certo? Ó Ah, teu microfone Tá ligado Desculpa Professora Só no som Ó Então a minha manga Dá 47 centímetros A cava 47 centímetros Então a minha manga Também tem que ter Esse comprimento Aqui Na cabeça Da manga Pra que eu consiga Encaixá-la Aqui, ó Tá certo? Então nós vamos Riscar Essa base Da manga Em outro papel E nós não Necessitamos Fazer ela Comprida Assim Nós vamos fazer Já uma manga Mais curta Tá certo? Então a gente Risca novamente A base Da manga Em outro papel Tem alguém Fazendo comigo? Tem? No momento da aula Porque se não tiver Eu vou explicando Aqui Vocês vão anotando Mas se tiver Eu vou esperando A pessoa que tá Realizando o molde Juntamente comigo Tá bom? Aí vocês me avisam Ó Eu vou riscar a base Deixando o papel Pra um lado E pra um outro Porque se eu precisar Aumentar Eu não vou precisar Emendar os papéis Certo? Então você pode Riscar Em outro papel A base da manga Né? Transpor aqui A base da manga Depois eu vou dar Aqui a medida Correta Então Aqui tem Uma linha Né? E aqui a linha Do meio Da manga É bom colocar Essas duas linhas Aqui Certo? Deixa eu ver Se eu consigo Ver aqui A marcação Consigo Vou traçar Aqui essa linha Tem a linha Do centro Da manga E a linha Da cava Essa linha Da cava Pode ser prolongada Pra um lado E pro outro Porque aí A gente vai ver Se é necessidade Da gente aumentar A cava da manga Deu 47 centímetros Né? 47 centímetros A cava da manga Então Automaticamente Essa curvatura aqui Tem que ter 47 centímetros Ok? Então eu vou medir aqui Se não tiver Eu vou acrescentar Dos lados Pra que chegue A essa medida Então na base Da manga A medida Vou tirar agora Pra gente saber Se a gente precisa Aumentar Pra essa manga Ser encaixada Na cava Na cava da base Da manga Ou da blusa Intermediária A medida A medida Deu a mesma 47 centímetros Né? Então não Então não há necessidade De eu aumentar Essa curvatura aqui Porque já deu 47 centímetros Tá certo? O que é que vai ser necessário Nós fazemos? Só colocar uma medida Da altura da manga Que a gente quer Essa altura da manga Geralmente eu coloco Medida aqui da cabeça Do meu ombro E a altura da manga Que eu quero Por exemplo Sempre eu coloco Uma blusa Uma manga curta De 20 centímetros Pra ser a intermediária Né? Ó Na altura De 20 centímetros Medindo da cabeça Do ombro Pra baixo Então Partindo dessa linha aqui Eu tô aumentando Vou aumentar 6 centímetros Ó Essa linha aqui Que tem Já na própria manga De marcação Eu vou aumentar 6 centímetros 6 centímetros Ok? É Paula Se eu quiser Uma manga mais folgada Essa manga aqui É uma manga Colada no corpo Né? Mas ela A cabeça dela Dá justamente Na cava da manga Ou na cava da blusa Que foi uma blusa Que a gente aumentou Margem de costura Aumentou Tudo isso Paula Como é que foi feita Aquelas alterações E a manga Continua batendo Na cava Porque geralmente Essas mangas básicas Elas têm A cabeça do ombro Muito alta Quanto mais alta A cabeça do ombro Mais justa A manga Fica no braço Se eu quero Que essa manga Ela fique Dê na cava Da blusa Mas não fique Tão justa No braço Eu posso descer Um centímetro Um centímetro e meio A cabeça desse ombro Estão entendendo? Direitinho Eu posso descer Para que eu tenha Uma medida maior Aqui na Debaixo Vou descer aqui Para vocês verem E aí nós vamos Fazer ela Com essa descida Por quê? Porque vai me dar Uma folga Da manga no braço Tá bom? Então eu vou Baixar a cabeça Do ombro Um centímetro e meio Eu posso baixar dois Não posso baixar três Porque aí já fica Muito baixa A cabeça do ombro E a manga Fica muito larga Fica desproporcional Então eu posso baixar De um e meio A dois centímetros Oi Na aula de costura Na primeira Que a gente teve Né? O professor Ele passou Uma manga dessa Para a gente Costurar No molde Da blusa base Sim Só que a manga Ela era Muito grande E o buraco Era A cava da manga Era pequena Então no caso Se você está falando Que a gente tem que Baixar um pouco Vai ficar mais ou menos assim A gente tem que Encaixar Uma manga Com a extensão dela E a área de custo dela Maior do que a cava Para ela ficar Fluida ou não Porque a gente teve Que fazer isso Assim Passar no Enviazar até Sabe? Ficar tudo Não sei como a gente fez Mas a gente encaixou O que que acontece? Por que que às vezes A manga E acontece muito Da manga Ficar menor Do que a cava Da blusa Né? Porque a blusa Ela é cortada Nesse sentido aqui E essa parte aqui Pega o viés Do tecido Não é isso? Aqui fica praticamente Um ângulo De 45 graus No tecido Esse ângulo É o viés Do tecido Ou seja É um ângulo Que estica Bastante Entendeu? Então quando eu tenho Essa blusa aqui Cortada no tecido E eu vou pregar E eu vou pregar a manga Nela Eu tenho que ter Todo o cuidado Para eu não abrir Muito essa cava E aí Às vezes a pessoa Não tem esse cuidado Vai puxando Porque quanto mais Você puxar Mais ela estica Porque ela está Num ângulo Diferente Desse ângulo aqui Né? No tecido Então a manga Não vai esticar Tanto quanto a cava Então é a mesma coisa Quando eu coloco a gola A gola Ela pode estar No tamanho exato Da cava do decote Só que eu preciso Ter esse cuidado Para não esticar A cava Na hora de pregar a manga Como é que as pessoas Resolvem isso Muitas vezes Colocando a manga Um centímetro maior Do que a cava Funciona Né? Se você não quiser Não tiver todo esse zelo Esse cuidado De não esticar a cava Aí as pessoas Aumentam um centímetro Na manga Se tiver esse zelo Não precisa Oi? É... Deixa eu ver se eu entendi Um dia desse Eu fui costurar uma blusa Fui fazer o viés dela Que dá a gola E aí eu acho Que eu estiquei muito Eu acho que foi a gola mesmo E o viés Ficou todo Assim Sabe? Bebendo água Sim É mais ou menos Isso que acontece Também Mais ou menos Isso que acontece O que é que Muitas pessoas fazem Pessoas que trabalham Com tecido muito fino O que é que elas fazem? Às vezes elas fazem Um alinhavo nessa cava Que é para ela Não esgaçar Entendeu? Só que aí É aquelas Aquelas pessoas Que trabalham Com alta costura Na alta costura Acontece isso A maioria das peças São alinhavadas Para que elas encaixem Totalmente E algumas pessoas Deixam a manga maior Porque aqui Quando essa manga É muito alta Ela precisa Estar maior do que a cava Porque ela precisa Ser embebida Que é o nome Que a gente chama Nesse local aqui Da cabeça do ombro Por quê? Porque senão Ela fica menor Do que a cava E aqui Fica puxando No ombro A roupa Fica incomodando No ombro Quando essa cava É muito alta Então quando essa cava É muito alta Eu preciso deixar A manga maior Para que nessa parte Aqui da cabeça Do ombro Ela seja costurada De uma forma Que ela fique Com sobra Na costura É como se eu puxasse A parte de baixo E deixasse a manga Ali Sem puxar ela E nada Entendeu? Então muitos erros Que acontecem em manga Não está só Na questão da modelagem Está na parte Da costura também Então eu preciso entender Como é que aquele tecido Se comporta Para que eu consiga Costurar a manga Na cava Direito Por isso que as pessoas Às vezes elas deixam O que é que é mais fácil? Deixar a manga maior Não é isso? Então eu deixo a manga maior Mesmo que eu estique aqui Não vai dar problema Lá no fechamento Da blusa E também não dá problema Na cava Às vezes fica Um excesso De tecido Aqui na blusa Não é? Não sei se vocês Já perceberam Blusas que vão dando Um excesso Um excesso aqui Nessa parte Da frente E aí Esse excesso Ele está relacionado A várias coisas Também A profundidade Da cava A profundidade Da parte Da frente Da manga A questão Da forma De pregar A manga Então assim Tem toda uma ciência Nessa questão De pregar a manga Oi Essa alteração Que a senhora quer fazer Na manga De descer um pouquinho Ela não vai implicar Em nada na cava Não? Não vai ter que alterar Nada na cava? Não vou ter que alterar Na cava O que eu vou fazer? Quando eu quero Soltar a manga E eu trabalho Com a manga Com a cabeça Muito alta Porque quando você Vai fazer o estudo Da manga Por exemplo Se você For fazer A modelagem Da manga Estudar ela Todas as As formas Da manga Básica Nós temos A cabeça Baixa Média E alta A cabeça Baixa Ela Ela Faz com que A manga Fique mais larga No braço Por exemplo Se eu vou fazer Uma blusa Para uma pessoa Que tem um braço Bem grosso Eu não posso Deixar a cabeça Da manga Muito alta Por quê? Porque automaticamente Essa manga Vai ficar Apertada no braço Ela vai caber Exatamente Na cava Né? Mas ela aperta No braço Da pessoa Então eu sempre Tenho que fazer Esse jogo Se eu vou fazer Um blazer Né? O blazer Você vê que a manga Ele é ali Colada no corpo Né? Se você for observar Um blazer A forma como a manga Fica É uma manga ali Praticamente Seguindo o braço Né? Então Ela precisa ter Essa cabeça Mais alta Porque ele fica Mais alinhado Com essa cabeça Mais alta Porque não fica Uma manga Largona Fica uma manga Seguindo A estrutura Do braço Entendeu? Então Eu posso ter Essa manga Com a cabeça Baixa Quanto mais Eu quiser Ela larga Mais eu baixo Aqui a cabeça Quanto mais Eu quiser Ela rente ao corpo Eu aumento Essa cabeça Da manga Entendeu? A maioria dos livros Dão Com essa cabeça De manga Mais alta Né? Por quê? Porque ela tá Fazendo Uma segunda Pele Do corpo Então Essa manga Pra ela ficar Colada No braço Ela precisa Ter A cabeça Da manga Alta Se eu não Quero ela Colada No braço Como eu fiz Essa blusinha Mais folgadinha Aqui ó Uma folga De tecido Aqui Se eu colocar Essa manga Totalmente Justa ao braço Ela vai ficar Desproporcional A blusa Então Pra eu fazer A manga Pra blusa Intermediária Eu preciso Baixar um pouquinho Mais a cabeça Pra eu alterar Aqui E ter uma folga De tecido Pelo menos De um centímetro Como eu coloquei Aqui Entenderam? Por que que eu vou Fazer essa alteração? Ficou clara A questão A questão Da manga Entendi Aí no caso Por exemplo É Da manga básica Se Eu for Transformar Por exemplo A manga bufante No caso Ela tem que ser A manga de cabeça alta Mais alta Pode ser A de cabeça alta Ou de cabeça média Sai No caso Do jeito que ela tá aí Se eu for Transformar ela Em manga bufante Deixando ela A cabeça alta Eu teria que Alargar A cabeça Depende Depende Se você quiser Ela bufante Bem aqui Na parte do ombro Mas você quiser Ela coladinha No resto do braço Aí você Deixa ela com a cabeça alta Se você quiser Ela tanto Falgadinha em cima E um pouquinho Mais falgadinha embaixo Você faz Com a cabeça baixa Entendeu? Porque não tem Aquelas mangas Que é bem bufantes Só na parte do ombro Mais embaixo Ela vai Mais coladinha Então tem várias formas De fazer a manga bufante Isso vai depender Do modelo Que você vai se inspirar Para fazer a manga Entendeu? E aí como é que eu faço Essa parte também Da manga bufante Vai depender Se ela vai ter Franzido em cima E franzido embaixo Automaticamente Ela vai ficar folgada Ela vai ter franzido Só em cima E embaixo Ela vai ser coladinha É outro tipo de corte Que eu faço Para ela ficar bufante Tá certo? Então Dependendo do modelo Que eu vou fazer É uma forma Diferente de fazer Entendeu? Nós vamos Eu vou tentar fazer A partir dessa blusa Aqui que nós fizemos Um cropped Com manga bufante Tá certo? Eu vou ver Se eu consigo fazer Esse cropped Se dar tempo Para fazer com vocês Tá bom? Aí vocês vão observar Como é que vai ser O feitinho Vocês já fizeram Alguma manga bufante Na básica Na modelagem básica? Já Já Na aula não Só na Na Toro no pé na ponta Como? Fiz Mas pessoal Toro no pé na ponta Peguei O molde Que eu encontrei Lá na tele Da minha prima Ah sim Fui só franzir em cima Por isso que eu perguntei Se da básica Tinha um fundamento Para transformar ali Em bufante Até para fazer A manga bufante Tem gente que só faz O seguinte Deixa aqui do jeito Que está E acrescenta dos lados Aí quando vai botar Na cava Franze um pouquinho E deixa ela Do tamanho da cava Só que às vezes Aqui dá alteração Na largura da manga O correto É você pegar essa manga Fazer os cortes aqui Abrir ela Para o franzido E o volume dela Ficar no local Que você quer Entendeu? Mas nós vamos ver Se dá tempo Para a gente fazer Uma alteração De manga Aqui Como tem pedindo No plano de disciplina Tá bom? Primeiro eu vou fazer Essa básica aqui Para essa Modelagem intermediária Básica Tá bom? Então como é Que nós estamos Retomando aqui Dessa base aqui Que nós fizemos Que tem a cabeça Bem alta Eu vou baixar Um pouquinho Um centímetro e meio Vou baixar Dois centímetros Para ficar mais folgadinho Ó Vou baixar Dois centímetros Nela Então a gente Baixa aqui Dois centímetros Risca no papel E aí a gente Faz aqui ó Só na cabeça Da manga mesmo Não faz alteração Para cá ó Deixa mais ou menos Aqui numa altura De cinco centímetros Ó E risca Novamente A cabeça do ombro Opa Me dá risquei Na marcação Errada Risca aqui Na cabeça Do ombro E faz isso A mesma coisa Do outro lado Aí aqui Para não ficar Muito Muito rasa Eu posso Aprofundar Um pouquinho Mais aqui E fazer aqui A junção Entenderam? Aqui continua Sendo a frente Da blusa Aí agora Nós vamos fazer O seguinte Lembra que a cava Lá está Quarenta e sete Centímetros Né? Então o que Que eu vou fazer? Eu vou pegar E vou Medir novamente Essa cava Aqui Tá bom? Eu estou vendo Bem que tem Alguma coisa No chat Se vocês tiveram Alguma coisa Para perguntar Ah não Era a mina Vocês tinham avisado Que o microfone Da Ada Estava ligado Qualquer coisa Que vocês queiram Perguntar Pergunta mesmo No microfone Tá bom? Porque está lá Na outra tela Do computador Então A cava Da blusa Está quarenta e sete Centímetros Agora eu vou De novo Medir a manga Para saber Quanto é Que está dando Aqui De De medida Com essa nova Marcação Aqui Deu quarenta e três centímetros Certo? Como eu baixei Diminuiu Deu quarenta e três centímetros Então qual é a diferença? Quatro centímetros Então Quando eu baixo Aqui Nas laterais Eu vou aumentar Dois centímetros E aí Ela vai casar Direitinho Com a blusa Na lateral Mesma folga Que vem da blusa Vai ter na manga Porque na blusa Eu aumentei também Uma costura De dois centímetros Ok? Entenderam direitinho? Então essa manga Vem até aqui E vem até aqui Aí professor No caso É um centímetro De cada lado, né? Não Dois centímetros De cada lado Porque deu uma diferença De quatro centímetros Aí eu pego quatro Divido por dois E coloco dois centímetros Para cada lado Entendeu? Entendi Pronto Aí eu coloco Dois centímetros Aqui Dois centímetros Nessa medida Que a gente tinha Feito aqui De seis centímetros Para Ter A blusa Da A manga Da blusa intermediária Ó Certo O que que falta Mais aqui? Aqui eu já tenho A cava Que dá certo Na blusa Já tem O comprimento Que eu desejo Ah professora Eu quero uma manga Mais comprida Você vai colocando De acordo Com o modelo Né? De acordo Com o modelo Específico Você vai aumentando Ou diminuindo Essa manga Né? Então Eu preciso Colocar aqui A dobra Do tecido Porque aqui Embaixo Eu vou dobrar Para fazer A bainha Né? Eu vou colocar Aqui só uma margem De dois centímetros Para a primeira Dobra Porque a gente Dobra duas vezes Né? A barra E de um e meio Para a segunda Para a segunda Dobra Que no caso É a primeira Né? Professora Eu não estou entendendo Esses pontos Ó Aqui É o comprimento Real Da minha blusa Né? Da cava Dessa altura Da cava Eu aumentei Seis centímetros Porque daqui Para cá Está dando Vinte centímetros A minha manga O que eu estou Acrescentando aqui É a margem De costura Né? Toda blusa Não tem a barra Né? A bainha Né? Para dobrar Como a gente Já está fazendo Uma base Intermediária Ela já tem O acréscimo Da barra Entendeu? Então aqui É o acréscimo Da barra Que eu estou Dando Porque na barra A gente dobra Duas vezes Né? A gente dobra Faz a primeira Dobra de um e meio E a segunda Dobra de dois centímetros Tá bom? Quando eu cortar Aqui Vai ficar melhor De entender Deixa eu só pegar Aqui Minha espécie Vou cortar logo Na barra Aqui Para eu explicar Até essa parte Aqui Tudo Vocês entenderam? Sim Porque eu baixei O que eu aumentei Foi a diferença Que deu Né? Da cava Para a manga Tudo direitinho Qualquer coisa Que vocês não Estejam entendendo Gente Pode perguntar Não importa Se vai ser Uma vez Duas vezes Até vocês Entenderem Tá bom? Ó Aqui a barra Né? O tecido Para a bainha Então quando a gente Vai fazer Costurar uma blusa A gente dobra A primeira vez Né? E a gente dobra A segunda vez Que é para fazer A barra Deixei uma barrinha Aqui mais larga Né? De dois centímetros Dobra a segunda vez Tá? E aí a gente Corta essa manga A gente corta Aqui está Dizendo que é dez minutos Viu? Se eu for falando aqui E não perceber Que o tempo acabou Quando eu perceber Eu mando o link Ou então vocês Podem ficar de olho Aí nos minutos Para me avisar Ó Eu dobrei aqui Duas vezes Né? Que é o que a gente Dobra para fazer A barra Dobrei duas vezes E Agora eu vou cortar Com essa barra Dobrada Tá certo? Eu vou cortar aqui O tamanho da manga Com a barra dobrada Professora Oi? Qual foi o tamanho Da margem de costura Da barra Que a senhora botou? Dois centímetros? Foi? A primeira de dois centímetros E a segunda De um e meio Tá bom? A primeira de dois E a segunda De um e meio Deixa eu ver Se eu trago Essa lâmpada Bem pra cá Pra ficar mais clarinha Tá? Ficou melhor aqui A claridade? Ficou melhor Ó Dois centímetros Um e meio Então eu fiz Com essa barra Com essa barra dobrada Por quê? Porque eu preciso Do chanfre Que é isso Professora Na hora que eu Dobrar a manga Isso aqui Tem que bater Justamente Com a costura Lateral Porque se faltar Se eu pegar e cortar Vou só dobrar aqui Como se eu tivesse Cortado reto Espera aí Ó Vou dobrar aqui Como se eu tivesse Cortado a manga Reta Sem Sem dobrar Antes de fazer A margem Né? Quando eu fosse Dobrar aqui Ó Dobra aqui E dobra aqui Ia faltar Ia faltar tecido Pra entrar na costura Aí o que que eu ia ter que fazer? Puxar Pra costurar Quando eu puxasse Essa costura aqui Ia ficar Toda torcida Entendeu? E talvez nem desse Pra fazer Uma barra Nessa largura Porque ia ficar Muito mal feita Então eu faço Esse shampoo aqui Pra costureira Não precisar Puxar a manga Na hora de fazer A barra Pra barra Não ficar torcida Tá certo? Então a gente faz isso Tanto aqui Na barra da manga Na barra De um short Na barra De uma calça Tudo tem que ser Cortado Com a barra dobrada A modelagem Né? Pra Ter o shampoo Ó Cortar aqui Com a barra dobrada E cortar aqui O tamanho Que a nossa manga Ficou Ó Ó Certo? Aí o que a gente faz Na modelagem Dá os piques Pra pessoa saber Onde é a barra Então eu dou o pique Na primeira dobra E o pique Na segunda dobra Da barra Ó Dos dois lados Certo? Pronto Aqui tá feita A base Da manga Da blusa intermediária Intermediária Tamanho 40 Né? E aí nós temos Só Não vamos colocar A quantidade de vezes Porque lembrando Que nós estamos Construindo As bases Né? Aqui é uma base Intermediária Então Se qualquer pessoa Chegar com algum modelo Que tenha Uma pence lateral De uma blusa Independente De como é o decote De como é a gola Se ela é uma blusa Mais folgada Uma blusa mais apertada Eu vou sempre pegar Essa base Pra dar início Aquele modelo específico Pra eu não ter que recorrer Aquela base inicial Onde eu vou aumentar O comprimento Onde eu ainda vou ter Que aumentar A margem de costura Vou ter que fazer Várias alterações Pra que eu comece A fazer o modelo específico Tá certo? Então a gente faz Essas alterações Por quê? Porque se uma pessoa Chegar com uma blusa Que é até a altura Do quadril Eu já vou Oi Eu acho que é a Andreina Que pediu pra avisar Que a CPU Do computador Explodiu E ela teve que reiniciar O computador Nossa Eu acho que é Pronto Então é essa base aqui Que a gente utiliza Tá bom? Aí a Amanda Direitinho aqui Então a gente construiu A base intermediária O que nós vamos fazer agora? Professora Eu quero Fazer um modelo específico Do nada Eu quero saber Como é que eu vou Iniciar uma modelagem Deixa eu procurar aqui Um desenho Que eu já tinha feito Pra gente Se basear nele Pra fazer uma modelagem Complexa Bom Vamos ver aqui Esse modelo Ok? Então o que vocês estão Observando? Nós já fizemos aqui A base Completou a base Intermediária Ok? E aí o que vocês estão Vendo aqui Observando De detalhes Nesse modelo? Aqui tá a Paula Deixa eu aceitar A manga bufante O recorte A manga bufante O decote quadrado Justamente É uma blusa A saca O recorte E o recorte Pronto É uma blusa Mais curtinha Né? Então quando eu for Observar isso aqui Eu vou pegar Qual modelagem? Dessas que a gente Já fez transposição Aquela De transposição De pence Acho que é aquela Que tem a Ai meu Deus Esqueci o nome Bem na cava No meio da cava O recorte Né? É Então eu já vou Se eu já fiz Várias transposição De pence Se eu já fiz Uma blusa Com recorte Eu vou lá Naquela modelagem Que vai facilitar A minha vida Né? Essa aqui Ó Essa modelagem Vai facilitar A minha vida Por quê? Porque já tem Os recorte Tudo prontinho Pra eu fazer O restante Do molde Deixa eu só Achar aqui A parte das Da frente Professora Oi Eu saí Eu saí da aula Porque A CPU do computador Explodiu do nada E aí Eu parei aqui No Na parte Que Da margem Costura Da barra E depois Veio o que Aí foi cortar Ela com a margem Dobrada Aí pronto Aí pronto Aí pronto Aí agora eu vou Nós vamos dar início A essa modelagem Por quê? Porque aqui eu já vou Ter a base Da blusa E a da saia Né? Nós já vamos usar Duas bases Para construir Esse modelo Para depois A gente passar Para a base Da calça Tá bom? Então nós vamos Daqui É Dessa base Intermediária Fazer Esse modelo Aí Deixa eu só pegar aqui Ó Ah é aquela Transposição Só com a margem Costura É A transposição Com recorte Só que está Acrescentada aqui A margem De costura Né? Tem a base Da frente E a base Das costas Né? Então A princípio Eu já pego Esse aqui Olho aqui O modelo Novamente Já posso Utilizar A manga Né? A base Da manga Que a gente Tem Para fazer A manga Bufante E A base Da saia Né? Para fazer Essa modelagem Aqui completa Nós vamos usar A base Da saia A base Da manga Intermediária Ou da manga Com recorte Então Aqui tem Todas as bases Que a gente Precisa Para dar Início A essa modelagem Então Toda vez Que a gente Ver um modelo Um desenho A gente Precisa saber Organizar As bases Para saber Qual base A gente Vai trabalhar Tá bom Então A princípio É isso Vou recortar Aqui Que eu já Fiz a margem De costura Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, então aqui eu tenho a parte da frente com recorte e a parte das costas com recorte. O que a gente faz agora? A gente risca essas partes em outro papel, para que a gente continue aqui com a base do jeito que está. Então a gente risca em outro papel, vou riscar aqui a parte da frente, para que a gente faça as alterações necessárias para fazer esse modelo aqui. Então a gente já identificou quais são as bases que nós vamos usar e agora nós vamos fazer as alterações de decote, da manga e depois da parte da saia. Então risco novamente aqui, vou riscar logo a parte do meio da frente. Agora vamos fazer as alterações de decote. Gente, é só eu que perco mesmo as canetas Ou vocês perdem também Eu sou super ciumenta com as minhas canetas Eu tenho que ter as 20 canetas perto de mim Quando eu estou modelando Porque senão eu não modelo e termino não É perdendo as canetas Então vamos lá Vou riscar aqui a parte da frente Que é a parte da frente, do meio da frente E a parte da lateral da frente também Vou riscar aqui do ladinho Porque as alterações que nós vamos fazer São alterações que são no decote Que vai ser no decote Quando a gente faz o recorte Visando a questão da pence A gente observa que aqui no meio da frente Não fica um ângulo de 90 graus Aqui Então o que a gente faz? A gente coloca aqui um ângulo de 90 graus Para a parte do meio da frente não ficar um V Certo? Então a gente faz esse acréscimo Um pouquinho aqui no centro da frente Bem no centro da frente E faz esse acréscimo direcionando para esse ponto aqui Certo? Que é o ponto da linha princesa Vai ficar assim a alteração Porque aqui tem que ter um ângulo de 90 graus Tá bom? Para não ter esse meio aqui da parte da frente Ficando um V Então risquei novamente aqui a parte da frente Vamos iniciar aqui pela parte da frente A gente volta para o desenho de novo Para a gente já identificar O que a gente precisa modificar nessa modelagem Para chegar a esse modelo Certo? Então eu observo aqui que eu tenho um decote quadrado Na minha base o decote é redondo e alto Certo? É um decote que está um pouquinho distante Da base do pescoço Então eu tenho que dar uma diferença aqui Na base do pescoço Para eu iniciar o decote quadrado Tá bom? Então eu vou dar aqui essa distância De dois centímetros e meio Eu vou... Paula, é uma regra? Não é Eu me baseio pelo desenho Então eu vou colocar aqui uma distância De dois centímetros e meio São marcações e são medidas Que a gente vai aprendendo com o tempo Eu não posso... Eu percebo que o decote não é muito aberto Então não precisa abrir muito o decote Certo? Porque senão vai ficar um quadrado muito grande Então todos esses detalhes A gente observa no desenho Tá bom? E aí o comprimento do decote Você pode medir em você Você pode medir na pessoa Que você vai tirar a medida, né? Então eu vou medir aqui em mim Partindo do ombro Ó, eu vou... Vai ficar aqui Vou ligar aqui a câmera Pra vocês verem como é que eu tô tirando essa medida Ó, o que que eu tô fazendo? Eu vou tirar a medida Do quadrado aqui do decote Partindo aqui, ó Do meu ombro Pra eu saber a altura que eu quero Por exemplo, aqui é o meu busto Onde inicia meu busto Eu não quero que apareça muito meu busto Então eu vou colocar nessa medida Se você quiser um decote mais profundo Você vai colocando de acordo com o que você deseja Ou então de acordo com o que o seu cliente deseja Costuma comprar Então aqui deu uma medida de 15 centímetros Eu vou lá pra modelagem E coloco essa medida de 15 centímetros na modelagem 15 centímetros, né? Eu medi lá da parte do decote onde vai ter Onde eu aumentei E vou colocar aqui, ó 15 centímetros Certo? O que que eu faço agora? Eu já tenho a distância do decote E a altura do decote Eu vou fazer aqui Traçar uma linha perpendicular Em direção a esse ponto E aí eu vou deixar esse decote aberto De acordo com o que eu quero A distância entre um busto e outro E outro é de Depende muito da pessoa, né? O meu é de 18 centímetros Então eu posso deixar aqui Pra esse decote ficar bem mesmo Abertinho Eu posso colocar aqui 8 centímetros Professora Oi No caso, a altura do decote Eu vou ter que também acrescentar Vai ter os 15 centímetros Eu vou ter que acrescentar mais os centímetros da Da margem Da margem de costura pra dar certo, né? É Aqui eu tô só colocando a altura Que eu quero que fique Depois de costurado Eu quero que fique essa altura Então agora eu vou e acrescento Um centímetro que é o da margem Porque senão quando você costurar Vai ficar mais baixo ainda Se não aumentar a costura Certo? Então, ó Eu venho aqui Todo recorte Ou todo detalhe Que eu for fazer De diferença no molde Eu tenho sempre que lembrar Das margens de costura Perguntar É necessário? Aí você observa no molde Se é necessário Certo? Então aqui eu já fiz Um decote quadrado A alteração é nessa do meio Não alterou nada lá na lateral Tá certo? Então a alteração é nessa do meio Mas tem outro detalhe aqui Pronto Não, detalhe Aqui fizemos a marcação do meio Tá certo? Do decote Então a gente já fez A alteração necessária Pra esse decote Se vocês forem observar Esse desenho O recorte vai pra cabo Ele não vai pro ombro Como está aqui Na nossa modelagem Pra gente não ter que fazer Muitas alterações Eu vou deixar Como Está aqui na modelagem Porque lembra Que a gente tem que fazer A calça e a saia Tá bom? Então eu vou deixar aqui Como se fosse Desse jeito mesmo Com esse recorte Do jeito que está Na modelagem Indo lá pra o ombro Tá bom? Então a parte da frente aqui Praticamente está feita Então aqui é o meio da frente Fio Meio Frente Lembrando que Eu estou agora Trabalhando Com o molde final No molde final Eu tenho que colocar Todas as especificações Do molde Como Qual é a parte Meio da frente Né? Aí a gente pode colocar Cortar quantas vezes? Duas vezes Vamos fazer Todo forrado Como é um cropped É mais interessante Que ele seja Todo forrado Então a gente vai cortar Aqui duas vezes Por quê? Porque aqui no meio É a dobra do tecido Dobra do tecido Então quando eu for cortar Essa frente O tecido tem que estar Dobrado Pra quando eu terminar De cortar Essa parte do meio Ficar inteira Entenderam? Tamanho 40 Né? E aqui Eu posso colocar Cropped Né? Então eu estou fazendo Um cropped Mas aí se escreve assim Acho que é assim Que escreve Então É assim Pronto Então aqui é o meio Da frente do cropped De tamanho 40 Cortar duas vezes E aí vamos colocar Uma referência Fictícia 001 Certo? Então Essa modelagem Corresponde A referência 001 Eu vou aqui Na parte lateral Onde eu não fiz Nenhuma cresce Vou colocar o fio Dizer O meu Lembrando O cropped Vai ser todo duplo Se eu tenho Pra um lado aqui Duas partes Pra o outro Eu vou precisar De duas partes Né? Pro outro lado Do corpo Então eu vou cortar Quatro vezes Quatro vezes Tamanho 40 Cropped Lateral da frente Né? Tamanho 40 Já foi A referência 001 Porque depois Eu tenho que Identificar Se eu Por um acaso Numa fábrica A pessoa Uma parte do molde Cai no chão E ela não Não sabe identificar De onde Aquele Parte daquele molde Ela vai o que? Observar a referência E dizer assim Ah, esse molde Pertence a essa modelagem Porque ela tá Com a mesma referência Tá certo? Então aqui A gente já fez A parte da frente Vamos fazer A parte das costas Né? Vamos riscar Aqui a parte Das costas Vou riscar Aqui a lateral Das costas Professora Com as minhas Eu fazia Era colocar Um coração Aí eu colocava Um coração Nas outras Eu fazia Um quadradinho Ah lá Fazia um círculo Porque às vezes Tipo tem manga Tem pedacinho Principalmente Sei lá Eu ficava muito confusa Com as calças jeans Sabe? Com os cois Sim E aí eu fazia isso Mas é boa ideia Botar isso daí É Tem que ter a referência Geralmente Nas fábricas Tem a referência Inicial Né? Que é uma referência De modelagem Justamente Pra ninguém Perder os pedaços Da modelagem Já vai fazendo A modelagem Já vai referenciando Porque numa mesa De modelagem É Geralmente Muito papel Né? Vocês observam Que a gente vai fazendo E vai tendo Muita De papel E às vezes A gente não sabe Se faz parte do molde Se não faz parte do molde Então pra não ter essa dúvida É já O certo é Já ir colocando Todas as referências Ou Todas as especificações E a referência Pra não correr o risco De perder Então Aqui como na lateral Na lateral das costas Também Não vai ter Nenhuma alteração Né? Então a gente coloca O fio Crôpede Lateral das costas Tamanho 40 Cortar 4 vezes Certo? Geralmente Eu nem coloco O nome Cortar Porque lá O código Pra o corte Eles já entendem Que isso aqui É pra ser riscado 4 vezes Tá bom? Então às vezes Eu nem coloco O nome Cortar Porque geralmente Em todas as fábricas Eles já entendem O que é Essas Essas Páticas Né? Então 001 A referência Ok? Aí nós vamos Vamos pra O meio Das costas Né? Vou riscar Aqui O meio Das costas O meio Das costas Cabe aqui? Cabe Colocar só a régua O que é esse papel Mais fin Tá bom? 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 Pronto O meio das costas Vocês acham que tem alguma alteração? Olhando para o modelo Vamos supor que o meio das costas O decote é altinho Como se fosse a sombra das costas Professora, isso Oi Eu ia pedir para a senhora aproximar Para eu tirar a foto Para eu mandar para a minha x Porque elas que gostam muito de comprar pano De vez em quando elas têm uma coragem Pois se fizer Eu quero que tire foto Aí eu já pentei aqui Para mandar para elas Olha esse aqui Eu quero que faça Tire foto aqui e mostre para a gente Ou então me marca Mostra na hora Depois eu vou passar meu Instagram para vocês Viu? Na hora Aí As costasinhas dele É alta Atrás não tem recorte no meio não nas costas? Tem A modelagem que a gente já fez Já tem com recorte nas costas Por quê? Porque precisa de um zíper Para entrar na pessoa direitinho Então geralmente Esses croupes Eu aconselho fazer o zíper de encaixe Quando é na parte das costas Colocar um zíper bem grande Ou então fazer uma gotinha aqui Para entrar no decó Na cabeça e tal Dependendo do modelo Tá bom? Então Aqui é com zíper Tá bom? Porque a gente já fez a margem de costura aqui Para o zíper Então vocês acham que nas costas Eu preferi colocar o zíper na lateral Tem alguma diferença significativa? Às vezes dificulta por causa da manga Né? Mas Dá certo também Professora Se fosse para colocar o lastex atrás Se fosse para colocar o lastex atrás A gente teria que fazer isso aqui bem largo Duas vezes mais largo Porque aí você teria que ter E não precisaria desse recorte aqui Talvez Entendeu? Então teria que fazer essas costas Duas vezes mais largas Porque o elastec ele encolhe bastante Né? Encolhe E para que ele tenha a função Você precisa ter A parte mais larga Justamente para quando você for vestir Ele esticar o suficiente Para entrar em você Entendeu? Ótima Pronto Aí o que é que Qual é a alteração que eu vou fazer nas costas? Vocês sabem? Qual foi a alteração que eu fiz no meio da frente? O decote quadrado Só que não dá nenhum Parece que as costas não tem também, né? O decote quadrado Mas eu fiz o que? Eu fastei Dois centímetros Dois centímetros Então nas costas Eu tenho que fastar dois centímetros Porque senão Quando eu for fechar o ombro Com o ombro não bate Não vai bater Vai ficar passando Então Toda alteração que eu fizer aqui Ó Na parte do ombro Ou aumentando Ou diminuindo Eu preciso fazer na parte das costas É a mesma coisa Se eu aumentar a cava aqui Eu vou ter que aumentar A cava das costas Entenderam? Então A gente tem que observar As alterações Que foram feitas na frente Para que a gente entenda As alterações Que nós precisamos fazer Na parte das costas Na lateral da frente Não foi feita nenhuma Então automaticamente Na das costas Se não tiver um modelo diferente Nas costas, né? Não vai ser feito também E aí Na parte do Do meio da frente Nós vamos alterar o que? Essa distância do decote Dois centímetros Né? Então nós vamos alterar aqui Ó Bastando Dois centímetros E a gente pode baixar Um pouquinho aqui também Porque esse decote Tá bastante alto, né? Ele pega mesmo Bem no pé do pescoço Então eu baixo aqui Ó Um e meio E aqui eu distancio Dois centímetros Que é o mesmo centímetro Que eu distanciei na frente E aí eu uso a régua Quando eu achar aqui A curva pra cedo Que a mesa não é nem grande Mas eu ainda consigo perder Tá aqui Ó Então o que que eu consigo fazer? Vou fazer assim Pra ficar melhor Posicionar a régua Dessa forma Pra cavar mais o decote Então cavei mais o decote Das costas Mas eu preciso fazer o que? Acrescentar a margem Né? Vocês viram que aqui na frente Eu fiz a distância De dois centímetros Mas acrescentei a margem Do mesmo jeito Eu tenho que fazer aqui Acrescentar a margem De um centímetro A margem de um centímetro Ok? E aí faz as mesmas alterações Aqui As mesmas especificações O fio Meio Das costas Croupede Tamanho 40 Cortar Quatro vezes Né? Porque aqui tem um recorte Nas costas Onde a gente vai inserir o zíper Professora Eu quero economizar tecido Eu não quero cortar Quatro vezes Esse croupede Nesse comprimento Aí você vai Para a altura do busto Você mede aí A altura do busto Que é Aqui Dá 24 centímetros E você aumenta mais Para 35 E faz o forro Aí faz o forro Mais curtinho Mas eu digo a vocês Que Se for um tecido claro Não fica bonito Porque fica aquele Aquela sombra aparecendo E aí o croupede Já é curtinho É melhor fazer ele Todo duplo Mas aí vai uma questão Também de economia Do preço que você cobra Tudo isso Vai influenciar Na questão da modelagem Né? Então A parte do corpo Do croupede Do croupede Já está feita Certo? Eu não vou cortar agora Porque nós vamos passar Para a parte da manga A manga bufante Né? Depois Quando vocês fizerem Vocês vão recortar Né? Na aula É só cortar mesmo Aqui ó Essa parte aqui Vai ser eliminada E essa parte aqui Onde baixou Um pouco O decote Das costas Vai ser eliminada Na hora do corte O que vai Agora Ser a nossa base Essa nova linha Aqui de um centímetro Isso aqui vai ser eliminada E o restante Só cortar novamente Professora Mas eu queria Como aqui a gente está Trabalhando com a modelagem Básica inicial Eu acho essa cava Muito pequena Eu também acho Essa cava Muito pequena O que você pode fazer Baixar ela Um centímetro Ou então Um e meio Posso baixar aqui Um e meio Por quê? Porque ela está No limite Aqui do braço Tá certo? Então nós vamos Baixar ela aqui Um e meio Ó Só baixou Só o cantinho Vou aproximar aqui Só o cantinho Que eu baixei Agora eu vou fazer A mesma alteração Na parte das costas Só um cantinho também E aí você faz O encontro Bem direitinho Para não ficar Nenhum canto Ó A alteração Que eu baixei Na parte da frente Eu vou baixar Na parte das costas Tá bom? E aí o que a gente Faz novamente? Médio cava Das costas Médio cava Da frente Para saber A cava Da manga Tá bom? Já que a gente Alterou aqui Tem sempre o que fazer Mexi na cava Tenho que medir Para alterar isso Na base Da manga Tá bom? Então eu vou Marcar aqui Um centímetro No ombro Que é de costura Que entra na costura Então não vai fazer Parte Do tamanho Da manga Da medida Da manga Então eu marco Aqui um centímetro Para eu medir Daqui Para cá E aí eu vou Medir 22 centímetros Na parte Das costas E 22 centímetros Na parte Da frente Tá bom? Então a minha manga Vai ter 44 centímetros Como a gente Mediu naquela hora A manga aqui Estava dando Essa medida Acho que era 45 Se eu não me engano Nós não vamos Mexer Na manga Precisar mexer Na manga Então Vou ver aqui Nessa cidade Pronto 44 centímetros Tá bom? Então nós não vamos Alterar A parte Da manga Por quê? Porque nós vamos Fazer uma manga Bufante Né? Então isso aí Não vai ter Diferença nenhuma Nesse molde Então nós não vamos Alterar nesse molde Nós vamos alterar Quando fizer A parte Da manga Bufante Tá bom? Então a parte Da frente Das costas Da blusa Já está pronta Vamos passar Agora Para a manga Gente Tá dando Para entender Direitinho Já apareceu Aqui Dez minutos Se Encerrar E eu não Ver Eu mando O link De novo Tá bom? Fiquem no aguardo Do link Não vai me Abandonar Não Ó Manga Bufante Vamos lá Para o desenho De novo Você vê Que não é Uma manga Bufante Muito curtinha Ela finaliza Aqui ó Nessa parte Aqui do ombro Do braço Né? Então A base Dela A base Não O dobrão Dela Fica aqui Nessa parte Do ombro Então eu vou Medir pelo comprimento Do meu braço O tamanho Que ela vai ficar Tá bom? Ó Vou medir aqui Com a fita métrica Daquela Mesma forma Que eu medi A primeira Manga Eita Que vida De modelo Está difícil Toda hora Eu perco as coisas Ó Vou medir aqui O comprimento Da manga Deu 23 cm Certo? O que a gente faz? A gente risca Aqui essa manga Risca novamente A manga Sempre faço Esse Essa linha Aqui Tanto do meio Da manga Como dessa Essa linha Que vem aqui Da cara Tchau 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 Vamos lá. Então vou colocar aqui 23 centímetros, 24 com a questão da costura. Pronto, vou aumentar aqui dessa linha 10 centímetros para ficar uma boa medida. 10 centímetros. Professor, o que foi que a senhora mediu os 23 centímetros? Da cabeça do ombro, do meu ombro, para essa parte aqui do meu braço, certo? Da cabeça do ombro para essa parte do meu braço, deu 23 centímetros. Mas aí, ah professora, eu quero colocar na medida do meu braço, aí vocês podem medir no braço de vocês, tá bom? Aqui eu faço essa medida para detalhar o seguinte, ainda não é a manga bufante. Nós estamos tirando da base para construir a manga bufante. Vamos supor que essa barrinha aqui tenha 4 centímetros, certo? Esse dobrão tenha 4 centímetros. Então, o que eu faço? Eu faço a marcação dos 4 centímetros aqui, ó. Porque aqui eu já estou com o tamanho exato da manga, né? Já com dobrão em tudo. Então, nela eu vou precisar fazer essa marcação para o dobrão. Então, eu faço a marcação aqui do dobrão. Aqui vai ser o dobrão da manga. Tá bom? Essa parte. Então, se eu vou ter um dobrão nessa largura, isso aqui vai ser eliminado, ok? Eu vou fazer em um papel, fora a parte, esse dobrão. O comprimento da minha manga é esse. Como eu fiz um recorte, eu aumento o quê? A margem de costura, ok? Então, eu vou aumentar a margem de costura, porque isso aqui vai ser eliminado da minha manga. Então, por parte aqui, vou tentar detalhar o máximo para que vocês entendam todo o processo. Ó. Aumentei, porque aqui eu fiz um recorte para acrescentar o dobrão. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Ah, porque eu dou aqui a tela do computador, que já tinha acabado a reunião. Não acabou, não. Faltam os 4 minutos. Então, esse dobrão aqui, eu vou tirar fora a parte. Eu vou fazer ele bem aqui nesse pedaço de papel aqui, para explicar logo para vocês, ó. Eu vou dobrar ele aqui. Certo? Nessa parte que eu dobrei, eu vou colocar 4 centímetros. Aqui eu estou construindo o dobrão da manga. 4 centímetros. E aí, eu vou aumentar a margem de costura nele. 5 centímetros. E aí, eu vou aumentar a margem de costura nele. Coloco ele dobrado E trago pra cá Eu fiz ele dobrado Ele dobrado tem o comprimento A largura de 4 centímetros Mais 1 centímetro Da costura Então eu trago pra cá E faço o complemento dele aqui Pra eu saber o tamanho que ele dá na manga De um lado e do outro Aqui Pra ele ter o mesmo tamanho Da manga Entenderam? Esse ele é um dobrão Pro meu braço Como meu braço é fino Sobra Uma pessoa que tem um braço mais grosso Que é o tamanho 40 Vai dar certo Mas meu braço é muito fino Mas tá aqui O dobrão Então eu já coloco aqui O fio Fio Coloco que é o dobrão da manga Professora E se no caso acrescentasse um elástico Dentro desse dobrão? Se poderia acrescentar Porque aí serviria No maior número de braço Não é assim? Na largura Aí poderia fazer isso Aí você poderia até acrescentar o tamanho Um pouquinho mais Entendeu? Deixar ele um pouquinho maior Tamanho 40 Cortar duas vezes Né? Aqui é o cropped Pronto Referência 001 E já guarda junto com a modelagem aqui da blusa Tá bom? E aí eu já vou abrir aqui a outra aula Para a gente fazer Finalizar a manga Tá bom? Porque aqui só falta um minuto E aí vai Vai encerrar Então Para continuar aqui a manga Deixa eu só ajeitar aqui Então nós já fizemos o dobrão Da manga Né? E agora nós vamos fazer a parte Da manga Com a parte bufante Né? Então o que a gente precisa fazer? A gente vai recortar essa daqui Do jeito que ela está Com a margem de costura Recortando a margem E aí E aí E aí recorta na margem de costura dobrar aqui o tecido ou o papel então aqui nós temos a parte da frente da manga que é a parte que tem o pique que é a parte mais cavada da manga e agora nós vamos transformar ela em manga bufante essa manga bufante ela tanto tem franzido na parte de cima como tem franzido na parte de baixo então qual é o primeiro passo pra gente fazer a manga assim a partir dessa nós vamos fazer a marcação aqui com 3 cm de distância dessa linha do meio nós vamos fazer aqui uma marcação de 3 em 3 cm do outro lado também 3 em 3 cm faça a mesma marcação embaixo que é pra eu ligar os pontos e aí faço as linhas aqui passa essas linhas aqui aqui é a linha do meio e aqui cada parte dessa tem 3 cm 3 cm em cada parte dessa sim Paula e agora o que eu faço com essas linhas a gente vai separar todas essas partes pra isso a gente tem que fazer o seguinte a gente vai enumerar essas partes aqui da manga por exemplo a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 e a 7 certo? e a 8 a parte 8 a parte da manga e aí nós vamos recortar e passar pra outro papel com a distância necessária pra fazer o franzido né? eu vou colocar aqui um papel maior porque a gente precisa de um papel bem maior pra fazer a manga bufante ó pras linhas que chegaram agora ó o que que eu fiz? eu peguei aquela base aí aqui a linha do meio eu fui marcando 3 cm pra um lado né? 3 partes de 3 cm e 3 partes de 3 cm pra o outro e aí eu numerei cada parte 1 2 3 4 5 6 7 8 por quê? porque agora a gente vai recortar pra dar a distância né? pra fazer o franzido tá? então vou recortar aqui ó vou separar mesmo antes de separar eu vou explicar outra forma aqui da manga bufante isso eu vou deixar até aqui pra eu explicar como se eu fosse fazer o bufante o franzido do bufante só na parte superior da manga se eu fosse fazer só na parte superior da manga eu iria fazer assim ó cortar até o limite deixar um pouquinho aqui junto ó sem separar totalmente cortar todas essas partes ia deixar elas presas só num detalhezinho ó daqui de baixo e aí o que que eu ia fazer? eu ia distanciar elas só na parte superior ia ficar uma manga assim ó e aí a distância eu posso colocar 3 centímetros 2 centímetros 4 centímetros dependendo do volume do bufante que eu queira se eu fosse querer o bufante só na parte superior da manga eu iria fazer assim o bufante se a parte do franzido tivesse só na parte superior como no nosso modelo tá na parte superior e na parte inferior da manga a gente separa totalmente e coloca a distância entre elas entenderam? tudo entendido? entendi pronto se eu quiser o franzido só em cima eu faço assim se eu quiser o franzido em cima e embaixo eu separo totalmente ó do jeito que eu vou fazer aqui separando totalmente cada parte e pregando elas nesse papel aqui com a distância que eu quiser entendeu? pra eu deixar ela bem 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 franzida ou não a princípio o que que eu faço? eu vou fazer um risco vou fazer uma reta aqui que é pra eu posicionar o molde direito sem ficar torto então eu faço uma régua aqui uma reta nesse papel pra me direcionar quando eu for pregar aqui as partes vou usar aqui com o auxílio dos alfinetes mas pode ser alguma alguma fita certo? então a primeira parte que eu vou pregar aqui é a parte 8 ó vou grudar ela aqui com alfinetes pode ser com a fita também vou colocar como eu não quero um franzido muito excessivo eu vou colocar uma distância de 2 centímetros entre cada parte mas é o que eu tô dizendo quanto mais franzido você quer mais você vai distanciando essas partes vamos supor uma 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 manga de de vestido de quadrilha é muito volume né? então você pode distanciar o tanto que você quiser quanto mais você distancia mais volume ela vai ter tá bom? aqui como não é o caso é um volume mas também não é tão excessivo eu vou colocar uma distância de 2 centímetros de uma pra outra prego só depois que eu vou fazendo aqui os 2 centímetros né? partindo de cada parte 3 centímetros 3 centímetros cadê a parte 5? aí é bom enumerar pra gente não se perder aqui na hora de colocar as partes aqui no outro papel não se perder se fosse daquela outra forma ela ia ficar bem curvada né? ela ia ficar a modelagem totalmente curvada como é desse jeito aqui ela vai ficar reta só que nós vamos ter que ajeitar aqui os encontros da cabeça do ombro que é? E aí Ela vai ficar dessa forma E aí o que a gente faz? A gente vai contornar agora Contornar essas partes aqui Daqui você já pula pra cá Pra esse cantinho Vai pulando só pros cantinhos Você não vai fazendo isso não Porque senão fica um vejo Você vai pulando lá pros cantinhos De cada parte Se você quiser que ela faça Um volume maiorzinho aqui Caindo pra cima do dobrão Você pode aumentar aqui Um pouquinho Um centímetro Ou um centímetro e meio Fazer isso E só se for Não é regra Eu gosto às vezes de fazer Porque ela ainda fica mais bonita ainda Então aqui é a parte da frente E o restante é a parte das costas E aí a manga bufante tá pronta Certo? Se eu quisesse O franzido só aqui Na cabeça do ombro Eu ia fazer esse recorte Só aqui no meio E aqui ó Eu ia deixar juntinho Essa parte aqui Eu ia deixar juntinho Então tem várias formas Dependendo do modelo Como você quer que fique Certo? Paulo, eu quero franzido Só aqui ó Só na cabeça do ombro Aqui na frente do braço Você faz só com as do meio Tá bom? Quer na manga toda? Faz assim Quer localizado? Distancia só no meio Tá bom? Eu vou tirar aqui Que é pra recortar A manga bufante São muitos detalhes Que Pra transformar A modelagem básica No modelo específico Mas a gente fazendo O estudo direitinho Isso aqui vai ser eliminado Não vai ser necessário mais Né? Porque agora A sua manga é essa Aí você coloca aqui Fio Manga bufante Cropped Tamanho 40 Cortar duas vezes Tá bom? Olha essa tela aqui Sempre Entenderam? E aí Paula Como é que eu vou saber O tanto que eu tenho Que franzir? Você vai franzir Até dar na cava Do cropped E aqui embaixo Você vai franzir Até ficar do tamanho Do dobrão Que a gente fez antes Lembra que a gente Fez o dobrão antes? Olha o tanto que ela Cresceu pros lados Ela cresceu pra cá E ela cresceu pra cá Então você vai franzir Ela Até ela ficar Do tamanho Do Do dobrão Tá certo? O franzido dela Vai ser até o tamanho Do dobrão É só Cortar aqui Pra vocês verem Mais ou menos Como é que fica Colocando no dobrão Não é fácil? Só um pouquinho Trabalhoso Mas não é difícil Eu gostei E daí vocês imaginem Desse tanto De transposição Que a gente fez Sai cada modelo Principalmente Dessas peças Que são mais Diferenciadas Que vem da lateral Que vem do meio Sai muito modelo Diferente Então Só franzir aqui Mais ou menos Vai ficar mais ou menos Um franzido Assim Só que distribuído No dobrão No dobrão Todo Quando você Fizer Só pregar bem aqui O início E o fim Da manga Vocês terem A noção De como é que vai ficar Professora Mas eu coloquei aqui Eu queria mais franzido Aí fala A distância é maior Eu queria menos franzido Fala a distância menor Entre as partes Tá bom? Então Quem mais Oi E em relação A parte daquele decote Da blusa A parte do canto Do canto do decote Dos dois lados Como no caso Que Na parte da finalização Da costura Como é que eu ia fazer O acabamento Ali daquele canto Não vai ser duplo, né? Vai ser o corte duplo Assim Forrado Se não Você poderia Professora Eu não quero fazer forrado Você poderia fazer Só um dobrão Sabe o que é um dobrão Por dentro Um revel Não Não Vou já mostrar Peraí Meu Deus O alfinete Não tem ponta não Vai furar meu dedo Ó Dá pra imaginar Como é que fica a manga? E aí já fica Ah, professora Eu quero usar essa manga Lá naquela modelagem Intermediária Que a gente fez Aí você pega A modelagem intermediária E vai franzir O suficiente Pra caber Aqui na casa Entendeu? Quando ela vier Pra cá Ela vai fazer Ó O volume Do bufante Tá certo? Então Ah, eu quero Essa manga Aqui Num vestido Faz a mesma coisa A manga Você A manga bufante Ela pode Ir num vestido Numa blusa Certo? Independente Da cava Porque você vai Franzir O tanto Que vai dar Naquela cava lá E quando eu quiser Por exemplo Que Que fique Só mesmo Como é que eu posso falar? Mostrando mais O colo Dando foco Só pra manga Basta eu abrir Mais o decote Quadrado Para as laterais Sim É assim Aham Precisamente Deixa eu achar Que a minha mão É lá Vamos lá É que eu não cortei Eu tava procurando Ela cortada Ó Vamos supor Que você não quer Essa base Aqui Ela Ela dupla Né? Vamos supor Que você quer mesmo Sem ser dupla É Como vai ter manga Você faz só uma bainha Aqui E aumento da bainha Né? Não pode ser muito grossa Coloca uns Dois centímetros Aqui Pra dobrar duas vezes Não quero Não quero forrada De jeito nenhum Professor Eu quero economizar O máximo de tecido Possível Então você acrescenta Aqui a margem de costura Né? Pra fazer a dobra Da barra Aqui Já vai ter a manga Mesmo Pra fazer o acabamento E aqui No decote Frente De pão Tchau Tchau Papel carbono Pra achar, é que eu não acho Na hora que eu quero Pronto, ó O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o papel carbono Como eu não cortei ainda, eu vou usar Papel carbono Aqui na parte de baixo Botei o papel carbono aqui Vou riscar aqui esse decote Ó Uma parte do recorte Do decote da frente Riscado, é isso? Uma parte do decote da frente Riscado Daqui eu posso fazer um dobrão, porque aqui ele já vai Entrar na costura E eu faço só com a distância de 7 centímetros Ou 6 centímetros Pra não ficar muito grosso, mas aqui vai entrar Na costura, fazer 7 centímetros 7 centímetros Aqui fica sendo O acabamento da frente Aí vai botar aqui Revel Revel frente Cropped Tamanho 40 Referência 001 Cortar Uma vez Porque aqui vai estar dobrado Certo? Ah, então é como se fosse um mini forro Só pra ficar aqui ao redor É, um mini forro Entendi Acho que eu tenho que entender Entendeu? Porque aí você vai ter Um acabamento bom Que fica bonito Não vai precisar cortar duplo Né? Então lá onde eu botei cortar duas vezes Vai ser cortado só uma Onde eu botei cortar quatro vezes Vai ser cortado só duas E aí você vai ter o dobrão Da parte da frente Sem esquecer O dobrão da parte das costas Que é o que eu vou fazer Vim aqui agora pra você Ver como é que fica também Ó, aí vai ficar aqui, ó Quando eu for costurar Aqui os dois estão inteiros, né? Vamos supor que os dois estão Estão inteiros Então eu costuro primeiro Esse dobrão aqui Vai ficar maior Então eu coloquei aqui Essa parte Esse dobrão aqui Eu venho costurando Aqui no decote Depois que eu costurei Eu dou um pique no canto Né? Sempre é importante Dar um pique no canto Viro Aqui o acabamento da frente Já tá feito Aí você que sabe Se passa uma costura Larga pra fazer um detalhe Aí o acabamento já tá feito Né? Aí, professora Essa da lateral Ela fica Entre um molde De uma metade da blusa E dessa outra metade Ela fica dentro da costura Dentro da costura É Ela vai ficar dentro da costura Ela não vai nem ficar solta Saindo Porque às vezes tem alguns revel Que não fica firme Aí a pessoa Pensa que não Ele tá saindo E aqui ela vai ficar firme Entendeu? Ela vai ficar firme na costura E aí na parte das costas Você faz a mesma É a mesma coisa Né? Como aqui É a mesma largura Você vai colocar aqui Ó Sete centímetros Né? Ó Vai riscar aqui Em outro papel A mesma distância Ó Fazer esse revel aqui Separado Pra fazer o acabamento Do decote das costas Sem precisar ser duplo Entendeu? Entendeu? Faz frente Faz solta Que aí economiza tecido Fica um acabamento bonito É Diferente do porro Né? É A pessoa Geralmente Usa com sutiã Ou mesmo que não use com sutiã Isso vai ser uma escolha da pessoa Né? Se vai querer Que fique mais transparente Ou se com tecido escuro Nem precisa Usar sutiã Porque não vai aparecer nada E aí você economiza o tecido Entendido? Então Hoje nós fizemos A Parte da blusa Desse conjuntinho aqui Né? Foi difícil? Não Foi não Fiquei a gostar É um pouquinho Trabalhoso Mas Trabalhoso Né? Então Tem que falar que vai ficar lá Né? Toda vez que quiser fazer Tá Toda vez que quiser fazer Por exemplo Ah, eu quero fazer hoje Com tecido estampado Quero fazer hoje Com tecido É Um tecido liso Né? Vai dar vários É Vários tipos Aliás Várias Composições Com o mesmo modelo De De cropped Né? Então Hoje nós fizemos esse aqui Né? Esse cropped Na próxima aula Vocês vão estar Com a base da saia Pronta Pra gente começar A modelar essa saia Certo? A partir da base Já fazer essa saia Tá bom? Por que que é importante? Por que que eu gosto De fazer isso? Porque Você ter a base É uma coisa Você saber como usar Essa base É outra coisa Diferente Né? E é isso que eu quero Que vocês aprendam Como usar essas bases Como a partir dessa base Que eu já tenho Que é uma base boa Que é uma base testada Né? De um livro Muito bom Que essa base É de um livro Muito bom O que que eu posso Fazer com ela Aí por exemplo Você sempre vai Fazer um protótipo Sempre vai Fazer um protótipo Porque nele Você diz assim Ah eu não gostei Essa cava Ficou muito grande Ou essa cava Ficou muito curta Ou essa blusa Ficou comprida Ou essa blusa Ficou curta E você vai fazer As alterações Na modelagem Antes de mandar Para o corpo Por isso que é importante Fazer um protótipo Porque lá É que você vai ter noção De como fica Aquele modelo Né? Até na modelagem Na modelagem Tridimensional Você está trabalhando Já com o tecido No corpo Né? Do manequim É importante Que você faça Um protótipo Ou então Que você faça Aquele modelo Chamando a pessoa Que encomendou Para fazer as provas Porque por mais Que você se esforce Por mais Que você tire medidas Sempre é bom Fazer a prova Para que você Se certifique Se aquela modelagem Está correta Se aquela modelagem Cai bem no corpo Ou não E aí se não cair Você faz as alterações Necessárias Tá bom? Então se alguém For fazer essa modelagem Tipo a Bruna Foi Bruna Que acha que vai fazer Tipo a Andreina Foi eu Acho que foi a Andreina Eu falei que a Diana Feito Se você for fazer Essa modelagem Você vai observar Se está tudo bem No corpo Eu já fiz Essa modelagem Várias outras vezes Aqui Para mim Deu certo Para mim Não dá muito certo O tamanho Porque eu tenho Isso aqui muito curto Então sempre Toda blusa Que eu compro Eu tenho que tirar Aqui no ombro Porque a pessoa Ficou desprovida Dessa altura aqui Então isso vai depender Muito do corpo A gente tem uma base Tem uma tabela de medida Mas ela vai ser orientada Pelaquela pessoa Que vai vestir Então é bom sempre Ter a primeira prova Antes de finalizar a blusa Para ver se precisa De alguma alteração Para depois finalizar E não ter que desmanchar A costura Para fazer alguma alteração Depois Tá bom? Então hoje nós finalizamos A manga Da blusa intermediária E já fizemos Um cropped Com manga bufante Eu acredito Que foi bem proveitosa A aula E eu espero Que vocês façam Essa prática Porque ela vai ser Cobrada depois Para ponto Direitinho Essa semana Eu quero passar Para vocês Todo o nosso cronograma Para vocês saberem O que vocês vão Precisar me entregar Tudo Que a gente está fazendo Aqui de prática Vocês vão precisar Me entregar Então tudo vale ponto Por isso que eu faço Questão de deixar As aulas gravadas Porque tem gente Que não assiste Na hora Muita gente hoje Ia estar com um evento Com a Gisela Alguma coisa Trabalhando E aí Ter a oportunidade De assistir a aula E fazer depois Tá bom? Então boa noite Para vocês A gente finaliza a aula Boa noite Com essa modelagem E pratica em casa Viu? Modelagem É praticar 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 Aí a gente Lhe entrega Depois eu lhe entregar Até que dia Eu vou colocar As datas direitinho Tá bom? Essa semana Eu já coloco No grupo de vocês Todas as datas Com tudo que vocês Vão precisar Me entregar Em cada data E a quantidade De pontos Que vale cada um Tá bom? Para ficar melhor Para ficar mais claro Ok Tá Boa noite Boa noite Professora Tchau 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 Tchau